E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui nós vamos ver uma sequência aí de ataque e defesa aí de servídeos. Nesse primeiro vídeo a gente vê o que é o amor de mãe, né? Mãe é mãe, não tem como a gente não falar isso, né? Podem reparar aqui, depois do alambrado, tem um filhotinho ali de servo ali e ela tá tentando defender esses cachorinhos pequenininhos aí. Ela tá aí em cima deles porque eles são pequenos, né? Mas ela se viu na condição de defender o filhote e foi pra cima, né? Nos demais vídeos a gente vê aí também talvez uma defesa de território ou algo assim, né? Pelo menos não conseguimos visualizar filhote ali, mas mesmo assim o sermo vai pra cima. Se engana quem acha que não é perigoso. Os servídeos eles têm um casco fendido e esse casco ele é muito pontiagudo e ele desfere golpes fortes e rápidos que podem causar cortes profundos. Então engana-se e acha que isso daí não pode machucar. Machuca e machuca bastante. Quem faz manejo com os servídeos sabe muito bem o que eu estou falando. Beleza galera? Então segue lá pra mais dicas da Turma do Gavião.